Vamos, nessa consciência de Deus em nós, começar a pensar coisas maravilhosas para esse casal que hoje celebra, diante da comunidade, diante dos mestres que aqui estão, aquilo que é a sua vontade. Hoje, vocês se tornam livres. E nunca mais presos um ao outro. Nunca mais. Esse encontro é um encontro de libertação, porque o amor é aquilo que liberta. Fernando, você perdoa a Carol e a ama profundamente? Sim. Carol, você perdoa o Fernando e o ama profundamente? Sim. Tchau. 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 Tchau.